Tudo certo Já deu tudo certo Se a gente colocar A nossa pregação Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo E a gente colocar A nossa pregação Já deu tudo certo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Já deu tudo certo Glória a Deus Já deu tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Já deu tudo certo Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Só de momento em vão A tempo difícil A vida é mesmo assim Glória a Deus Glória a Deus E a gente colocar A nossa fé em ação Já deu tudo certo Glória a Deus